Olá, meus amores. Eu me chamo Liliane, trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto com a turma do Pré-2. Vamos agora à nossa videoaula de ciências. Vamos lá? Em ciências, hoje, veremos o habitat dos animais. Os animais, eles podem viver na terra, no mar ou no ar. Na terra, os animais que vivem na terra, eles correm, eles rastejam, eles saltam, eles andam. Os animais que vivem no mar, eles nadam. E os animais que vivem no ar, eles voam. Vamos agora às atividades para fixar o conteúdo dos habitats dos animais. Então, prestando atenção, tá? A letra A. É o grupo dos animais que ficam no mar. Então, aonde está o mar, vocês vão colocar a letrinha A. No grupo da letrinha B, são os animais que ficam no jardim ou na floresta. Então, vamos botar a letrinha B. Na letrinha C, é o grupo dos animais que ficam em casa, não é? Podem ficar em casa, são os animais domésticos. Vamos lá? Isso. E na letrinha D, o grupo dos animais que vivem nos lugares gelados. Não é mesmo? Onde tem a neve. Vamos colocar a letrinha D. Agora, vamos passar para a próxima folhinha. Pegando o telhadinho de caligrafia, escrevendo o nome, bem caprichado, hein? Tentando fazer a letrinha bem pequena, para que o nome completo fique apenas em uma pauta de caligrafia. E aí, embaixo, já colocou você. Os animais e o seu habitat. Os animais, eles podem ser classificados de acordo com o lugar onde eles vivem. O nome, o lugar onde vive o animal é chamado de habitat. Observe e ligue cada animal ao seu habitat. Então, vamos lá. O porquinho, ele vive na fazenda. Então, vamos ligar. O porquinho até a fazenda. O peixinho, ele vive no rio. E o urso, ele vive onde é muito frio, lá no Polo Norte. Vamos continuar? Então, próxima folhinha. Use a legenda. Então, temos o número dos animais. Girafa, número um. Macaco, número dois. Pinguim, número três. E camelo, número quatro. Vamos olhar as imagens do lugar, do habitat de cada um deles. E vamos numerar. Vamos lá? Número um. Onde a girafa vive. Lá na floresta. Não é mesmo? Número dois. O macaco. Uma floresta mais fechada, com bastante árvores. Não é mesmo? Número três. O pinguim, lá na geleira. E número quatro. O camelo, lá no deserto. Vamos agora no livro Natureza e Sociedade, página 72. Na página 72, nós vamos trabalhar os animais africanos. Então, aí, a tia dividiu o habitat desses animais em floresta, deserto e savana. Vamos pegar, lá na página 137 do livro, recortar os animais e colar de acordo com o habitat de cada um deles. Ok? Combinado assim? E depois, com a ajuda do responsável, escreva o nome destes animais, tá bom? Na linha da página 73. É uma atividade que vai requerer um pouquinho de tempo para escrever o nome. Sei que alguns vão ter dificuldade. Ah, tia, eu não sei escrever o nome sozinho. Claro que não é. No pré-2 não se escreve o nome sozinho. No caso, a mamãe vai escrever em um papel e vocês vão copiar, tá bom? Ou a mamãe, ou o responsável que estiver ajudando você a fazer essa atividade. Combinado? Espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso ao lado da família. Se cuidem, ao sair, usem a máscara, ok? Lavem bem as mãos. Se tiver um lugar que não possa lavar as mãos, tenham sempre por perto o álcool em gel. Se for sair, levam o álcool em gel na bolsinha, tá bom, meus amores? Se cuidem, tá? E cuidem da família de vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso junto da família de vocês. Que vocês possam se divertir. Um super beijo. E até a próxima semana com os nossos vídeos. Tchauzinho! Tchauzinho!